Bom pessoal, esse vídeo para quem quer saber como funciona o supercrédito Santander. O supercrédito Santander é um crédito pessoal do cartão Santander, é isso mesmo. Tipo de empréstimo exclusivo para quem não é correntista do Santander, mas que tem um cartão do Santander e aí consegue contar com essa linha de empréstimo pessoal, mesmo sem ter uma conta corrente no Santander. Então, quando você solicita, o dinheiro cai na sua conta em até dois dias úteis, e aí você pode escolher a conta de qualquer banco. Pode ser uma conta corrente ou poupança, o depósito é feito no banco que você escolher. As parcelas vão ser debitadas automaticamente na fatura do seu cartão, então naquela data de vencimento do seu cartão, que já está pré-estabelecida, é a mesma data de vencimento desse empréstimo que você está tomando. Então, eles vão incluir esse valor ali naquela parcela do cartão, naquele mês ali que você tem que pagar. Então, é um crédito adicional, não vai comprometer o limite do seu cartão, independente do valor contratado, apenas o valor da parcela é que vai comprometer o limite do seu cartão. Então, se você tomou, por exemplo, R$ 1.000,00, então dividiu em cinco vezes de R$ 200,00, apenas esse R$ 200,00 que vai comprometer o limite do seu cartão daquele mês. Então, você consegue fazer o parcelamento do Supercrédito Santander em até 36 vezes, está há três anos para realizar o pagamento. Você consegue contratar até através do telefone, através do aplicativo, o EI também, se você quiser fazer a contratação através do telefone. Você tem que ligar para o 4004-3535, digitar o número do cartão e em seguida selecionar as opções 3 e 9. E aí você pede ao atendente para realizar a contratação. Você também consegue fazer diretamente na agência, pode ser feito a qualquer hora na agência bancária do Santander, como eu falei, através do aplicativo APP Way. Tem vídeo no canal mostrando como você baixar. Lembrando que não tem limite para você contratar o Supercrédito Santander, então você pode contratar quantas vezes você quiser, mas tenha cuidado, observe primeiro a taxa de juros, todo tipo de empréstimo. As taxas de juros geralmente são altas, e quando envolve o cartão de crédito, esse empréstimo acaba cobrando muito mais. Então só tome esse tipo de empréstimo se você não tiver outra opção, tá? Mas o Supercrédito Santander é justamente um limite que está disponível para quem não é correntista do Santander, mas que tem um cartão de crédito da instituição, consegue receber até dois dias, é um limite adicional, e consegue parcelar em até 36 vezes. E como eu falei, você consegue contratar pelo telefone, como já mencionado anteriormente. Então é isso aí, espero ter ajudado. Quem queria saber como funciona o Supercrédito Santander, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.